Eu sou o Mauro, galera. Eu sou o Daniel Thompson. E esse é o Viajando na Cozinha. Daniel Thompson, hoje nós vamos viajar para a Suíça. Opa! Então vamos fazer uma batata suíça, ou batata rosti. Legal. Por que ela é rosti? Eu não faço ideia, quem devia ter pesquisado era você. Ah, verdade. É rosti porque ela é fininha e crocante. Falando em fininha e crocante, eu posso começar a ralar a batata enquanto você me conta. A Suíça é dividida em, basicamente, em quatro partes. Por conta dos idiomas e da cultura, das influências. E essa receita é da parte alemã. Então vem daí. E aí eu vou fazer um recheio de queijo suíço, que é uma coisa bem tradiça. Você vai usar aqui uma, duas, três, quatro... Eu peguei quase dez batatas pequenas. E a primeira dica para você que está aí em casa, que vai fazer esse prato maravilhoso. Se der, usa batata grande, porque descascar a batata pequena é muito chato. E de onde é essa receita? Você sabe exatamente na Suíça? Cara... Tem uma cidade, uma região, um lugar? Da região de Berna. O cantão de Berna na Suíça. Ó, tem que saber que tem uma curiosidade sobre Berna, né? Nossa, pouca gente sabe, quase ninguém, que Berna é a capital da Suíça. Mentira. Porque as pessoas normalmente viajam para a Suíça e conhecem Zürich, conhecem Genebra, conhecem outras cidades e não vão para Berna. Tudo raladinho, a gente vai jogar num pano de prato limpo e vai dar uma espremida nessa batata, para tirar o excesso de água. Boa. Que bonito que está ficando isso, hein? Ah, está parecendo o programa da palmeirinha. E aí você dá uma boa amassada para tirar... Ó, está vendo a agunha aqui? Ó, que bonito, ó. Não parecia que tinha tanta água, né? Caramba. Mas é, ela não fica muito seca depois quando você colocar aqui, ela vai perder a... Não, ela vai ficar crocante. Porque como a batata tem muita água, se você não fizer isso, a hora que você coloca na frigideira, ela vai cozinhar. Batata devidamente espremida. Já liguei o fogo, a frigideira já está quentinha. Boa. Um pouquinho de azeite para não grudar. Você vai pegar um pouquinho da batata ralada. Olha o... E vai chuchar na frigideira. Você vai fazer uma caminha de batata. Vai na caminha de batata e tenta não deixar nenhum buraquinho. Porque senão o nosso queijo maravilhoso vai vazar. Ah, entendi. O queijo não pode encostar na... O queijo não pode encostar na frigideira. A batata aqui a gente coloca um pouquinho de sal. Tá. Já para ir pegando... Um gostinho. Está dando água na boca. Um pouquinho de pimenta, que bom. E aí a gente vai entrar com a nossa camadinha de queijo. Queijo suíço. Mas lembrando, você pode usar qualquer queijo que você quiser. Beleza. Tenta colocar o queijo bem no meio. Para ele não escapar pela lateral. Dá. Para ficar bonito assim. E aí coloca a batata por cima de novo. É um sanduíche. Pensa no sanduíche. Acho que aqui está legal. Já cobrimos todo o queijo. Toda a caminha de batata. Mais um salzinho. Um pouquinho de sal desse outro lado. Mais uma pimentinha. Mais uma pimentinha para ficar saboroso. Você foi para que partes da Suíça? Eu conheci justamente Zurich e Genebra. Não conheci Berna. E cara, vou te falar que... Ah, você falou da caminha. Eu lembrei dos hostels lá de Zurich. A referência que eu tinha de bons hostels começou lá. Que a gente falava muito de albergue no Brasil. E quando eu fui para a Suíça eu vi que era outro padrão. Que é outra coisa, né? É, muito melhor. E todo europeu viaja e fica em hoste. Família, idoso, jovem. Todo mundo curte porque é legal. Está no fogo baixo porque essa boca é bem forte. Mais ou menos cinco minutos. Então você tem que ficar mais ou menos de olho. E tentando dar uma olhadinha. Se está pegando aqui. Será que já está na hora de virar? Vamos ver como que está? Vamos. De novo. Um, dois, três e... Pá, tchau. Ah, garoto. Nossa, bonita. Segura aqui para mim o prato. Olha isso, gente. Eu vou colocar... Olha essa fumacinha. Um pouquinho mais de azeite. E agora a gente tem que vir no... Está fora, né? No extreminho aqui. Ah, tá. Então você agora fez um... Quanto que você gastou para fazer essa porção que... Dez batatas. Quanto que de queijo tinha aqui nos... Mais ou menos 150 gramas. 15 reais. No máximo você faz uma baita porção. No máximo você faz um baita de um jantar em casa com 15 reais. Troque do prato de novo. Atenção. Um, dois, três e... Ah, agora sim. Pode segurar aqui o seu... Sim, senhor. O seu prato com a gente. Você vai surpreender com o tomatinho cereja. Você vai dar um toque. Isso aqui é estética, é isso? Totalmente estética. Olha. Ah, que pronto. Que bugue, velho. Aí, ó. Você coloca um salzinho aqui. Ó, o queijinho aqui, ó. Derretidinho. E aí? Boa! Viu? É muito fácil você fazer uma receita simples, barata, que vai impressionar. Se inscreve no nosso canal, dá esse like aí que a gente curte. E semana que vem tem mais a Jornal da Cozinha. Bom apetite. Bom rolê na Suíça, hein? E saúde. Saúde. Corta. Cortou.